Arranjei uma ricaça Arranjei uma ricaça Arranjei uma ricaça Do jeito que ela me trata Pois até estou gostando Além de ser carinhosa E viver me bajulando Não quer viver no trabalho Fica só me controlando Não me deixa fazer nada Pra não ir me desgastando Eu vou ter que dar um jeito Pois tem alguém me espiando Querendo uma casquinha Confesso não tá sobrando Ela já me confessou O quanto está me amando Sai do pedaço, olho gordo Nela eu que estou andando Mulher velha, coisa linda Alapara o mundo inteiro Hoje tu te apaixonou Por este gasto gaiteiro Eu também tô apaixonado Não ligo pros falatórios Nossa vida é invejada Depois do nosso casalho Ainda depois do nosso casalho É isso aí meu amigo Edilvano Santos É um prazer estar contigo novamente Num dia desta semana Eu tava parando o rodeio Quando chegou um jinepe Montava um potro vermelho Boa tarde me disse ele Vou cumprir se não há meio Vim te buscar pra uma festa Na fazenda Morrofeio Sou um gaúcho decidido E não sou muito rogado Soltei o cavalo preto Peguei o bingo rosado Com a reita na garupa Eu já saí montado Quando cheguei numa festa Receio só tinha entrado Quando chegamos na festa Dei um viva e ateei Soltar o meu cavalo Soltar o meu cavalo A gaita eu mesmo tirei Corri o dedo no tentado Com os baixos florei eu dei Na contra que era eu mesmo Abri meu peito e cantei Eu só parei de tocar Depois que parou o dia Uma moça me chamou Uma moça me chamou Pra dizer o que sentia Com seus olhos laços Na água Coração forte batia Até hoje ainda me lembro De tudo que ela dizia Cantando e despedindo Meu rosado eu montei Saí cortando as coxilhas Pro meu reiço eu voltei Adeus garruxa formosa Se eu volto aqui não sei A festa do Morofeio Nunca mais esquecer Oh, festa boa A festa do Morofeio Muito boa, por sinal, né? Obrigado, Tinezinho Obrigado, Tinezinho Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí Só assim E aí 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 E aí